Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa terceira reunião pública ordinária da diretoria. Temos, por hora, coro de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos aí cinco diretores, o Tânio André acaba de chegar. Portanto, hábito a deliberar. Temos, para aprovação, a ata da segunda reunião pública ordinária da diretoria. Indago dos diretores, tem alguma observação? Eu tenho uma identificação a fazer na última reunião, na segunda reunião. É um processo 48.500.005637-20031. É um pedido de reconsideração da Taesa. Em face da resolução 729, na fundamentação, nós colocamos que o processo tinha sido intempestível. Mas, depois, nós identificamos um protocolo digital com o requerimento. É só retificar. O voto já está ajustado, mas só para dar publicidade de que foi tempestível a solicitação do agente. Portanto, a retificação é no sentido de fazer essa complementação, mas não muda o que foi a essência da decisão. Então, feita a retificação do item 19 da segunda reunião pública ordinária da diretoria. Então, considero aprovado com essa retificação a ata da segunda reunião. E solicito, então, o secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chama o bloco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.